E a cidade de Juiz de Fora se prepara para uma das festas mais aguardadas do ano, que é a festa alemã. Aquele momento gostoso da gente ver as dancinhas diferentes, que negocinho gostoso. É bom, né? Vai ter início no próximo mês. Como parte das celebrações, a comunidade alemã realizou, na manhã desse sábado, um desfile folclórico pelas ruas do centro da cidade. Acompanhe. Trajes típicos, sorrisos, muita animação, valorização da tradição, além das lembranças dos antepassados. Meus avós, minha mãe, que já estão todos lá com o papai do céu, é maravilhoso. Homens, mulheres e crianças de diferentes idades se reuniram no centro de Juiz de Fora, no último sábado, para mais uma edição do desfile folclórico em homenagem à chegada da comunidade alemã na cidade, no ano de 1858. Juiz de Fora teve o privilégio de receber, dentro da sua formação, vários grupos étnicos. Entre eles, os alemães, os germânicos, que chegaram na nossa cidade em 1858, ou seja, há 166 anos. E esse ciclo imigratório que começou no século XIX, teve início em 1824, quando chegaram no Brasil os primeiros grupos de germânicos. Esse ano, inclusive, nós comemoramos os 200 anos de presença alemã no nosso país. O evento acontece desde 1995 e tem como principal objetivo celebrar as raízes alemãs em Juiz de Fora. O desfile folclórico não só marcou o início das festividades da festa alemã, mas também destacou a importância da preservação e valorização das tradições culturais. Agora, a comunidade se prepara para a tão aguardada festa alemã que vai do dia 4 ao dia 15 de setembro em Juiz de Fora. Essas famílias, aproximadamente 1.200, desembarcaram no Rio de Janeiro e chegaram até Terras Mineiras, até Juiz de Fora, para formarem a colônia alemã Dom Pelo II. As mulheres, crianças e idosos nas carroças e os homens sempre a pé. Uma longa viagem que durou mais de três meses. E quando nós chegamos aqui, nós fomos muito bem acolhidos, recebidos pelos moradores da cidade em 1858. Recebidos com flores e com palmas. E hoje, 166 anos depois, nós rememoramos dessa forma, esse desfile, esse andar, esse caminhar, para agradecer e convidar a cidade e toda a região para estar conosco, de 4 a 15 de setembro, festejando a presença alemã em Juiz de Fora. Venha a presença alemã! Eu já estou contando nos dias para chegar, porque eu adoro festa alemã, não perco uma. Você vê o pessoal dançando, a música típica, aquele clima típico alemão, os pratos alemães. Aí você vai lá e começa a ver os nomes diferentes, você não sabe o que significa? Pede o pessoal para te explicar, por exemplo, o joelho de porco, que não dá para você deixar de comer. É saborosíssimo. Ah, Luiz, mas joelho de porco, será que é bom? Vai lá, vai lá para você experimentar lá. Chucrute, é, meu filho, tem coisa boa demais. Strudel, tem tanta coisa gostosa, salsichão e chope, né? Chope é para dar com o pau, é muita coisa, né? É a vontade mesmo, é regado mesmo. E o pessoal sabe que é uma festa que resgata essa cultura tradicional alemã e que é um patrimônio de Juiz de Fora. Você fala de Juiz de Fora com turistas, o cara lembra, e aquela festa alemã, hein? Originária ali no bairro Borboleta, que arrasta multidões aí e são muitos visitantes. Tem gente que vem das cidades aqui da região, mas também de outras cidades. Alguns também que entram na exposição, tipicamente ali, alguns paulistas, uma turma que sempre vem para a festa alemã, trazendo inclusive as tortas, né? Vamos falar de salgado, mas vamos falar de torta também. Que a torta alemã, eu vou te falar, mas vou parar de falar de comida, né? Hora do almoço aí também, já complica aqui. Aí vocês falam as coisas comigo, mostra a festa alemã, eu lembro dos pratos típicos. Na hora do almoço, daqui a pouco está na hora de eu comer meu roscovo. Não é alemão, é russo. É o famoso arroz com ovo, meu filho. Você põe ali um farol de jipe e fica maravilhoso. Põe banana mais um pouquinho que fica bom. Então, vamos lá.